Nós temos o... GATITO! Bem-vindos a mais um episódio de... Começou com pau comendo já. Boulevard of Broken Dreams. Do Green Day. Melhor música da história das músicas. É? Boulevard of Broken Dreams. My Shadow. Tem que levar ela pro hospital, torcer ou torna-se. Quem é esse? Dando mó de burra. Eu não vou te levar de tempo. Olha isso que ele faz, cara. Mas é assim, né? Ele faz uma pirofagia com a mulher. Ai, bati no poste. Olho poste. Olho poste. Não é de borracha. Achei que era aqui embaixo. Você já matou a mulher dando a nucada dela no prédio. Olha o hospital aí. Ah, na bolinha branca que tem que pegar. Ah, e show, ó. Como que a mulher sabia? É, tava esperando a minha aranha. Ela fica assim, esperando algum paciente. Sai daí, pô. É o trabalho dela. É. Pronto. Olha a janela do Windows aí. Vai ser uma missão verdadeira agora. Ah, é? Muito bom. É só ir lá agora, né? Nossa, tá tudo fodido aqui. Ninguém vai consertar o prefeito. É foda, né? Tudo é você nessa cidade. É, vamos tirar uma foto e postar no grupo da cidade. Até quando? Olha o descaso que estão fazendo com Nova York. Ah, deve ser muito foda ser prefeito de Nova York, né? Então, né? Porra! Esse jogo aqui é a cidade, tem o prédio do Quarteto Fantástico, mas não tem o prédio dos Avengers. Ah, é? Foi antes do filme, né? Ah, sim. Não sei nem se o Avengers tinha prédio no quadrinho. Às vezes o Quarteto Fantástico era mais pop do que... Às vezes nessa época já tinha o filme do Quarteto Fantástico se abusar. É, achei aquele filme fodido. Hã? É, porque o Chris Evans é o... O Chris Evans é o... Estava chamando. Acho que já, sim. Chris Evans... Ai, Chris Evans. Ai, Chris Evans. Oh, Chris Evans. Chris Evans, a mão. Descobriram o nosso... Tomina, Chris Evans. Nossa, né? Os dois ainda tem... Chris Evans, urina no meu cu. Rolou? Que específico. Que fetiche interessante. Ah, até balei. É Golden Shower misturado com... Com urina. Com... é... Não, Golden Shower é a urina. Ah, é a urina? Ah, tem isso? É o Golden Shower. Golden Shower. Não conheci essa. Não? Não. Ixi, o novo fetiche do Canela agora tem nome. Golden Shower. Muito bom. Você me vê na rua. Não, 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 não. Não, não, não. Caralho. Edward, wake up. Quem? É o John Jameson. Pistola, né? E quem que tá ali do lado? O Amin Carter. De novo. Nossa, o John Jameson tá na shield? Nossa, mas o Brock é feio da porra, hein? Caralho. Parece um skatista que queria seguir a fama, mas não deu certo. É o cara do jornal esse? Ah, é um... Ah, não, não é não. Não deve ser. Eu vou pulando o Trask, não sei lá o que. É um empresário. O cara do jornal usa um bagulho meio... Ah, é porque tem bigodão e cabelo branco, achei que era. Sabe com o que esse velho parece? Cara, você já assistiu o filme e tá todo mundo louco? Da corrida? Sei. Do Cuba Goody Jr. Sei. O Velho Rico. Nossa, eu não vou lembrar. Eu só lembro que tinha o Mr. Bean e ele quase ganhava ele devagarzinho. Ele... Ele dormia... Caralho, meu Deus, eu sou muito referência. É aquele filme que tem o cara que tem o mamilo no... O piercing do mamilo, né? Isso. Aí ele tem um piercing na língua também que ele fica... É verdade. É o Velho Rico, cara. Caralho, parece muito... Eu vou ter que achar. Eita. Um... 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 Um gano vai escapar. Oi? Nossa, o Electro, esse jogo é uma merda, hein? Eu estou sério. Eu não... O Electro, ele usa a calça de sino. Oi? O Electro usa a calça de sino. Olha lá. Caralho, o Electro parece o Tulinho no... Esse velho aqui, ó. Parece mesmo. Vocês não estão vendo, infelizmente. Vocês não estão vendo, infelizmente. Vou curar aí. Velho do tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco. Parece muito. É o Venom que mata o Electro. Ainda bem. Porque o Homem-Aranha é ser foda. Ah... Tá cansado também, né? Só o cara trabalha na cidade. Só ele... Ah, é? Eu deixei ele fugir. Só ele e os taxistas. Porque você vê que aqui tem um de táxi na porra da cidade. É verdade. Você não pode chegar muito perto que ele te dá choque? Não, eu não posso deixar ele ir muito longe. Eu... Eu voltei pra pegar essa moeda aqui, ó. Ah... Aí deu ruim. É o consumismo, né? Ah, é. Ele tá na sua frente? É que o Venom não tem teia. Ah, não. Ah... Na real ele tem isso. Esqueci disso. Contente também. Contente também. Entretenimento. Se transforma em diversão. Mediversão. Come on. Aí ele aí. Vai te dar um super choque. Superhero... Jatak Shortshaw. Tadu! 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 Fazia? Acho que fazia. Superheroos... Nossa, um dos melhores crossovers do universo. Quando o Static Shock... Encontra o Batman. Encontra o Batman. E o Batman do futuro. É dois em um. Ah, é? Nossa, que dia glorioso. Tem o Scooby Doo também quando encontra o Batman. Ah, o clássico, né? É, o clascão tem. Maravilhoso. Puta, mas esse é chato, hein, brother. vai passar aqui cadê I walk alone I walk alone ele é todo jovem o eletro eletro é o menino faz o eletro no filme quem? o negão ele é famoso ele é o jango jango livre vai tomar no cu que filme foda que é o jango livre caralho eu não assisti esse filme você não viu o jango? não ah cala a boca teve um monte de filme que você também não viu você nunca tinha visto em volta do futuro eu lembro que teve um piloto antigo e você falou que você nunca viu é ok, cadê minha boca mas você precisa ver jango na moral que filme bom filme jango inclusive se você estiver assistindo esse vídeo um forte abraço é o filme né abraçar o filme deve ser maravilhoso eu vou sugar essa pessoa aqui enquanto isso ele fala meio que nem você Wilson e vai soltar o Jorge ai Jorge ele me pega com toda a cabeça toda a cabeça e Jorge onde ele foi? você só não pode deixar ele escapar é só perseguir ele até ele parar até ele cansar não é pra bater nem nada puta merda caralho ele tá lá no cu do prédio olha lá é voz de jovem surfista é verdade cara é muito assim é dublagem americana tem o cara todo mundo tem voz surfista é verdade eu acho muito engraçado ah aqui em cima ah não olha onde a gente jogou boa porra que mito foda eu suguei o homem aranha cadê você? ele desceu? aí ele lá ó então tipo cara ele não para ele é implacável sabe o Dragon Ball? aqui você não mancha os personagens do Dragon Ball mas tem o filho do Gugu do Gugu? o Gugu liberado o Gohan no inglês no japonês o Gohan é do cabelo azul nossa cabelo azul? ele não tem cabelo azul? não ele é o menininho que é igual o Kukuzinho ah tá o como é que fala? tem cabelo azul lá é agora ele fica né dispersadinho azul lá na lia então ele o ele é criancinha no japonês ele tem voz de criancinha sabe é criancinha correto no brasileiro ele tem voz de criancinha também me solta aí no americano ele tem voz é que a minha namorada demite certinho no americano é claro que ele tem voz surfista daddy come on daddy help me eu juro ele tem 5 anos de idade e ele tem essa voz ah é? porque americano pra todo mundo americano tem voz surfista não interessa saca? pode crer caralho ele me tronzou tronzou ao vivo tronzou ao vivo eu só manjo os personagens eu conheço é que eu não assisti o desenho mais personagens eu conheço eu gosto do matimbu matimbu eu sei que é legal ele quer comer tudo em chocolate o Goku mesmo tem um pouco de voz de surfista tem um menino come on gohan let's go aquele menino lá que fala uh matimbu ah é muito bom como é o nome dele? como é o nome dele? o verde parece o Yoda babidi babidi eu sou o babidi madimbu madimbu essa é a única coisa que eu sei imitar com a voz do babidi ele falando madimbu madimbu e eu sei imitar o mendonça do do da grande família falando lineuzinho ô lineuzinho nossa vai imitar certinho o Billy do Billy Mandy também oi? a galera pilhou no episódio que você imitou o Billy do Billy Mandy todos os comentários falando a sua orientação ah mas nem parece tanto ah para com isso galera para com isso nem parece nossa devia dublar o Billy Mandy ah tudo bem então para a bolinha voou pra fora do quadril hey eu estou um pilha eu gosto de comer cocô comer cocô eu quero o ranho o Homem-Aranha tá aqui também deixa o Homem-Aranha ele é meu tá só o corpinho é o macho tá só o paninho da cachorra o Homem-Aranha é verdade tá só a rabiola da pipa cadê ele ah eu vou arrebentar esse eletro para de sugar o Homem-Aranha caralho você jogou o Agostinho muito longe eu estou batendo o Homem-Aranha também caralho velho destruir geral é mais difícil esse maluco aí né é porque ele tem poderes de choque xox tem poderes de xox ali jogando as pessoas para eu poder coitado as pessoas parece que ele o Homem-Aranha não deixa o Homem-Aranha em paz ah você tem que cuidar dele tem que cuidar do Homem-Aranha ah então ele é tipo seu bebê não pode matar o Homem-Aranha eu quero sugar a força dele ah não funcionou você matou essa mulher aqui mas não não importa o importante é o Homem-Aranha não morrer é matou a minha você não sente morto é muito bom nesse jogo é muito errado o que? você não sente morto que ele mata que ele faz isso olha lá olha o carro que explodiu aqui do meu lado colou colou caralho vem cá ele é too fast né ah ele é um pouquinho ué deu bom? deu bom ah ele vai fazer mini-maker olha lá acho que vai ser tão forte que ele vai morrer caralho ele virou o surfista prateado é praticamente o Tocha Humana azul é o Tocha Humana gás ele ficou muito forte ele virou o Pepsi Man o Agostinho vai resolver ele virou e não é que resolveu ele ficou pelado caralho ele virou o Pepsi Man Wilson é se ele não virou o Pepsi Man ele virou também o cara do Watchmen lá ah o Dr. Manhattan é caralho eu sou muito heróis o Watchmen é um puta filme aliás é legal né eu tenho aí também você tem? eu comprei a vista a vista e aí beleza a vista eu tenho eu tenho 5 filmes original em casa Agostinho Agostinho é a fraqueza dele pior que é mesmo é ó explodiu ela Agostinho boa não chego nada olha lá outra Agostinho aqui ó caralho a Bebel vai ficar viúva não não vai Agostinho vai só ficar pistola com ele mesmo você precisa sugar uma vida olha o que ele faz parece que ele tá bolando um plano maligno balança mãozinha solta olha outra Agostinho aqui vocês sabem né que é Agostinho não é que Agostinho sempre funciona caralho Agostinho é muito foda você precisa sugar uma pessoa a pessoa só quer fugir cara que dó olha isso cadê ele o cara do mal ele mata a pessoa né porque ele suga a alma da pessoa é então cadê o cara do mal ele ficou com toda a vida cheia de novo cuzão eu vou perdido caralho que escroto vai Agostinho é assim mesmo é que eu acerto um carro nele ele perde muita vida ainda bem que o trânsito apesar do que o trânsito Nova York não para é Agostinho para tudo a Homem-Aranha é verdade você destruiu toda a frota do Carrara Taxi só aí ó pode me cuidar e pode me cuidar matei uma mulher você tá precisando de um pouco de vida vou falar vou falar aperta o L para você comer para as pessoas vou pegar aqui uma galerinha caralho velho que errado ele faz isso também né o que? ele? não, não em pessoas mas em em lugares elétricos cara ele não morre nunca se ele quiser aqui é o Uber para você então Agostinho você gosta né o Agostinho oi? o Agostinho sempre funciona o Agostinho é muito foda o Agostinho é muito meu namorado é ele pega e ele vai embora encher a vida lá nem dá para me bater nem quando ele faz isso ué então vai chegar uma hora que ele vai desistir vai chegar uma hora que ele vai tomar um e vai morrer porque se for dependência vai ficar pra cem é então porque não dá né nem isso né mabacão agora ele já não está mal aguentando nossa que aconteceu ali ah quebrou hidrante que da hora quebrou tudo foi sem conseguiu mabacão agora vai dar bom agora vai dar bom cinema majestique majestique ele está quebrando todas as luzes está vendo não vai ter mais luz depois para ele usar ah é verdade acho que eu mesmo posso sair quebrando as luzes para mim exato ah é aquela ali ainda usa o carro para quebrar você não pode posso não faz isso não 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 olha isso ele vai todo fodido vamos quebrar aquele ali não vai não vai nenhum ou estolou caralho estolou não tem ninguém para sugar aqui sabe nossa joguei na puta vou quebrar aqui dá para ouvir o grito da pessoa do carro é muito bom nossa acertei tem pessoas lá você joga tem pessoas e tudo aí porra tem mais um ainda aquele foguete acho que o foguete não deve contar ah não ih você está morrendo Wilson estou precisando de sugar uma chota aí é igual um milkshake né cadê mais um mais um mais um coitados dos inocentes cara que vacilo esse jogo é muito errado esse jogo é muito uma atação inocente né troco de nada chupa ele chupa ele toma com o dele ih ele foi outro lá que bosta tinha um era o foguete mesmo eu sei tem muitas luzes em nova york é as ilas em nova york mas quando ele usa o negócio para de funcionar é tudo desligado caralho já foram 18 episódios tentando anotar esse maluco já foi 400 mil carros já muitos agostinhos morreram na gravação desse episódio nenhum agostinho oh mas você quebrou no táxi ele vai seco ele continua né não para no meio do caminho nenhum agostinho foi ferido na gravação desse o homem a anha foi tá fudido arrojando foi tá fudido eu não acerto os golpes maravilhoso ele vai lá pegar outro não tem mais onde ele ia ó ele vai tem ainda não tem não 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 fode ele fode ele fode ele boa caralho olha como ele tá seco é secura de pessoa dá um lanche pra ele eu quero eu quero nós tio a shield pediu vem pra gente primeiras frases do 3x10 amor vamos com o reláxio galera vamos com o reláxio o fere Samuel Jackson Parece um alien Tudo badass Olha os caras da shield Tudo parece vilão Ó É moche, é moche, é moche É aniversário dele Mas é montigo É o Hulk Ele só ajudou a salvar O Homem-Aranha Não é mal assim E foi esse Deixa ele ir embora, coitado Mas animação desse jogo é a melhor coisa Bonito, né? Caralho, é muito maravilhoso No próximo World of Cards Será Bye, Zobai Garanga Um pouco